Pai do lado, não conseguiu jogar. Sem dúvida, outra coisa rapaziada, falando sobre o confronto contra o São Paulo, teve um ouvinte nosso que perguntou sobre o Luciano, cara, pô, até não vou conseguir achar de novo o nome dele, mas ele sabe quem é, eu vou responder pra ele, eu acho importante essa questão, cara. O Luciano, atacante do São Paulo, ele não jogou contra o Galo, né, nesse jogo aí do... Ele que é o vice-artilheiro do São Paulo no ano e tá fazendo gol a torto e a direito, jogo sim, jogo também. Ele tá se recuperando de um estiramento na coxa esquerda, matéria até de ontem, tá, bem recente essa matéria, né. Ele não tem um prazo estipulado pra retorno, mas o clube trabalha pra que ele possa estar à disposição no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio no próximo dia 30. Ou seja, cara, matéria do GE, tá, dando os créditos aqui, o GE lá de São Paulo. Um salve pro GE de São Paulo, colocou lá o nosso vídeo também, né. Cara... Salve pro Brasil inteiro. É, pô, legal, legal. Então, cara, Luciano, tendência, de acordo aqui com o GE, é de que fique fora do jogo contra o Grêmio na Arena. Na Arena. E volte lá pra São Paulo. Vamos encerrar o programa então com...